Essa lei, ela é mais um movimento nesse sentido de entregar para o músico uma ferramenta que na mão dele vai fazer com que exista uma explosão de música ao vivo. E é isso que a gente precisa. Em São Paulo a gente precisa que a música ao vivo exploda e que exista uma explosão, como houve uma explosão de criação nos anos 90, como houve uma explosão de distribuição de conteúdo nos anos 2000. É isso. É isso, superobrigada. Eu acho que, especificamente sobre o PL e a especificidade da música, a gente já tem aqui um apanhado bastante significativo, não só do detalhamento do que ele é, mas das potencialidades que ele vai conseguir, das coisas que ele vai dinamizar do mercado musical e da cadeia produtiva da música, por que não? Eu acho que, se eu tivesse que acrescentar alguma coisa, seria assim, olha, a gente tem um mercado musical no Brasil bastante vivo e bastante importante se a gente pensar do ponto de vista internacional e de tudo que o Brasil aporta para a economia da cultura internacional. A música é bastante significativa. Mas os eixos que estão contemplados aqui nesse PL, eles dizem respeito aos direitos culturais da classe artística e da população. Por que da população e não só da classe artística? Porque o Estado é obrigado a proporcionar e dar condições de que a população tenha uma vida cultural ativa e de que a cultura seja um fator de desenvolvimento humano de toda a sociedade. Então, quando a gente coloca que músicos e a classe artística em geral estão pedindo coisas para o Estado, isso não significa dizer que a gente está pedindo coisas que não seriam nossos direitos ou que isso são coisas que facilmente poderiam ser jogadas no lixo. Não. O direito à cultura é um direito fundamental ligado aos direitos humanos e que o Estado é obrigado a, já que ele não faz cultura, ele é obrigado a produzir as condições para que a população tenha uma vida cultural ativa. Então, é nesse sentido que é legítimo a música ter uma lei de fomento, que não seja só fomento ao projeto final. Tem que ser um projeto que tenha apoio, o fomento lá no final, mas que dinamize toda a cadeia, todos os agentes que estão envolvidos e que têm direitos também de se expressarem, de produzirem e de contribuírem com a política pública para a área da cultura. Então, esse é um ponto que eu acho que amarra todos os demais, à medida em que a gente não está pedindo nada, nenhum favor. O Estado é obrigado a promover a vida cultural da população e a música contribui com este fim. Esses eixos que estão no PL, na verdade, eles se relacionam aos direitos culturais da população e também a setores da economia da música, em que o mercado da música não tem um interesse específico. Dizendo de outra maneira, a grande indústria fonográfica, a própria indústria cultural, tem atividades que são sustentáveis, porque se pagam. Mas existem setores da atividade musical que é muito mais difícil de se pagarem. E a lei contribui justamente para que esses setores, sendo apoiados ano após ano, consigam ter um mínimo de sustentabilidade para se estruturar enquanto cena. A música independente, na história da indústria fonográfica mundial, existem ciclos de concentração e desconcentração do capital. Toda vez que o capital está muito concentrado, você tem uma crise de talentos, você não tem novos talentos aparecendo. As crises são cíclicas, cada ciclo tem um motivo mais determinante para que o sistema comece a entrar em uma certa crise. E sempre que existe uma crise na indústria fonográfica, o que faz com que ela dê um novo salto produtivo, de qualidade, inclusive tecnológico, é a renovação dos talentos. E aí a música independente tem um papel importantíssimo. Isso foi lá nos Estados Unidos, nos Estados Unidos dos anos 1950. Na música brasileira também houve diversos ciclos desses, e a música independente é sempre uma das saídas do mercado, mas não é reconhecida como tal. Então, acho que este projeto de lei olha exatamente para esses pontos, para esses setores que são superimportantes para a dinâmica da indústria da música, mas que são sempre, por não serem setores altamente rentáveis logo de primeira, são sempre deixados para lá. Então, agora o que a gente está fazendo é resgatar isso, no sentido de que são direitos culturais da população que contribuem para aquilo que o Estado deve fazer e que têm a sua importância. Então, é um reconhecimento da importância desses setores. Eu acho que, em relação ao PL, eu só acrescentaria isso. E agora tem uma... Eu visto diversos chapéus na hora que eu vou falando. Eu também sou membro do Conselho Construtivo da Sim São Paulo, então eu queria aqui fazer também uma fala institucional do ponto de vista de por que a gente escolheu esse tema para esse keynote de abertura. O Conselho Construtivo se reúne ao longo do ano. A gente não decide os temas na última hora, a gente pensa em todos os temas, desde o comecinho do ano, nas primeiras reuniões. E esse ano foi um ano que deu muito trabalho para o Conselho Construtivo, porque a questão política realmente, que já era uma preocupação da Sim, a gente teve que ter um cuidado redobrado e pensar como incorporar a questão política em uma programação que é voltada para o mercado musical. Então, não adiantaria trazer a questão política sem um viés que interessasse ao meio musical. E as reviravoltas desse ano tornaram esse trabalho muito mais difícil, porque como é que a gente iria levar uma pauta política diante desse cenário conturbado e tendo que dialogar com tantos interlocutores. Mas, à medida em que este PL foi ganhando força, a partir de agosto, principalmente, a gente falou, não, este tema é um tema primordial para a gente discutir na abertura da Sim. E como a gente vai fazer isso? Não adianta só discutir e mostrar o que é. A gente tem que sair daqui com algo na mão. A gente tem que não só mobilizar as pessoas que estão aqui para discutir o tema, mas a gente tem que, de alguma maneira, nos fazer ouvir. Então, a gente pensou em uma estratégia. E essa estratégia foi justamente escrever uma carta ao prefeito eleito, mostrando a importância deste projeto, não só para a classe musical, mas para a cidade. Se ele é um prefeito que pensa na gestão da cidade, ele não pode fechar os olhos para a importância da música, não só como elemento simbólico de direito cultural, mas também ao vetor econômico que a música representa. Que, na verdade, essa é a linguagem que a gente imagina que seja mais sensível aos políticos. Então, mostrar como que a música, para além daquilo que a gente já sabe, que a gente sempre valoriza, que é um direito e que se relaciona à dimensão simbólica da cultura e cidadã, ela também é um vetor de desenvolvimento econômico. Então, se se pensa na cidade enquanto um ecossistema econômico, não pode deixar de fora a música. Até porque a gente tem muitos exemplos internacionais de como a música pode dar uma cara nova para a cidade, inclusive atraindo mais turistas, desenvolvendo economias, arranjos produtivos locais da economia, e que isso, então, era um dado importante para a gente levar a essa nova gestão. Então, a gente elaborou uma carta, não é, Inti? Mais uma vez. E, depois que a gente elaborou essa carta, a gente consultou um monte de gente, o mercado da música, a classe política, amigos, a gente consultou a quem a gente achava que deveria estar envolvido nessa manifestação, a nova gestão, e a gente chegou a um documento que eu, então, vou passar a ler agora. É muito rápido, e a gente vai entregar essa carta, sim, e eu queria, aqui, nesse momento, compartilhar com vocês essa carta. Então, São Paulo, 8 de dezembro de 2016. Excelentíssimo, senhor prefeito João Dória. Há pelo menos uma década, o setor musical de São Paulo vem discutindo alternativas para que a música produzida na cidade, já reconhecida do ponto de vista da qualidade, ganhe dimensão econômica e a projeção que merece ter. São Paulo já é, notoriamente, uma vitrine para o resto do país. Milhares de shows acontecem anualmente nos quatro cantos da cidade. Inúmeras casas apresentam diariamente artistas dos mais diferentes estilos musicais. E grandes eventos mundiais escolheram a cidade para sua realização. A noite paulistana é considerada a quarta melhor do mundo, e a música certamente contribui para isso, aumentando também o turismo musical da cidade e a geração de empregos. Num momento em que a cultura ganha cada vez mais centralidade no mundo contemporâneo, é necessário fazer com que a potência da música paulistana contribua com o desenvolvimento econômico municipal. Fruto de intensas discussões com diversos representantes do mercado, o projeto de lei SP Cidade da Música, número 376, de 2016, fortalecerá o arranjo produtivo local, APL, especialmente os pequenos e médios empreendedores, inserindo a música paulistana no mapa da economia criativa brasileira. O objetivo geral do projeto SP Cidade da Música é fomentar e apoiar a criação e difusão e acesso à música no município de São Paulo. Dividido em sete eixos, busca contemplar a música da cidade não apenas em termos da sua diversidade de estilos musicais, mas também na diversidade de formas de apoio, contemplando toda a cadeia produtiva da música. E aí são os sete eixos. Eixo 1, criação, que visa apoiar a manutenção, criação, desenvolvimento e difusão de projetos de pesquisa e produção musical. Eixo 2, música ao vivo, visa reconhecer, promover e premiar os locais da iniciativa privada que apresentem, de forma regular, música ao vivo. Eixo 3, música de rua, que visa apoiar músicos de rua com presença cotidiana em espaços públicos, com equipamentos autoportantes. Eixo 4, circulação. Apoio à circulação nacional e internacional de artistas e produtores residentes em São Paulo mediante a concessão de ajuda de custo para viagens vinculadas a apresentações públicas fora da cidade. Eixo 5, encontros, para festivais de música, encontros, seminários e feiras dedicadas à música que se realizem na cidade de São Paulo para sistematizá-los e apoiá-los de forma permanente. Eixo 6, música instrumental, que visa apoiar a produção e realização de apresentações de música instrumental. E, por fim, o eixo 7, música em ocupações culturais, que visa apoiar coletivos de música que se responsabilizem pela curadoria e divulgação de parte da agenda mensal da Secretaria Municipal de Cultura. A aprovação desse projeto pode tornar São Paulo a primeira cidade do Brasil a ter uma lei específica para o segmento. Ele poderá mudar significativamente o cenário paulistano nos próximos anos e projetá-lo internacionalmente. Há exemplos de outras cidades, como Austin, nos Estados Unidos, Berlim, na Alemanha, e Melbourne, na Austrália, onde a música é tratada como vetor econômico, São Paulo poderá se tornar a primeira cidade da América do Sul a fazer parte deste seleto time. Além de uma injeção de ânimo no setor, o projeto possibilitará o reconhecimento da cena paulistana como potência econômica, alavancando a cidade para o futuro. O PLSP Cidade da Música poderá se tornar a maior ação de políticas públicas já desenvolvida para o segmento. Assim, São Paulo e os setores aqui representados apoiam este projeto. Com essa carta, apresentamos o projeto ao novo prefeito e esperamos que a nova gestão possa ser parceira nessa empreitada de tornar São Paulo uma referência mundial no mercado da música e da economia criativa. Contamos com todos e agradecemos a presença de todos. A gente tem uns minutinhos ainda para alguma questão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não houver perguntas, a gente já vai finalizando. Eu queria fazer dois comentários, que eu acho que são fundamentais as falas que sucederam. Primeiro, agradecer aqui a fala do Ives, que me deixam muito reconfortado. E acho que esse trabalho que eu venho fazer é um trabalho junto com vocês todos. Na verdade, são funções específicas, mas fazem parte de uma ação conjunta. Então, eu queria fazer dois comentários. uma sobre a sua fala e sobre a do Maurício também, que eu acho importante. Primeiro, nós temos que identificar que nós temos alguns avanços naquilo que você chamou um pouco a política de balcão, que ela deixou um pouco de ser. Então, pela primeira vez, desde 2013, por exemplo, a Virada Cultural, ela tem uma curadoria com participação da sociedade, dos segmentos da cultura, de uma maneira geral, não só da música, porque a Virada tem outras manifestações. E o Circuito Municipal de Cultura também teve uma comissão curadora com participação da sociedade. Então, acho que, apesar de, eventualmente, isso não estar presente em 100% da programação cultural, acho que tem se dado alguns avanços em relação a isso. Inclusive, no caso da Virada, 72% do que foi escolhido pela Comissão Curadora veio de uma inscrição de pessoas que se inscreveram e, inclusive, algumas pessoas importantes, Maria Cadu, por exemplo, nessa última virada, passou dias na secretaria selecionando as pessoas que mandaram CDs, mandaram músicas, mandaram, se inscreveram. Então, quer dizer, acho que existem também formas, não é só... É claro que um processo como esse da lei é importante, mas sempre vai existir algum tipo de situação onde é possível ter, para o próprio evento, ter um processo republicano também. E acho que isso tem que vir a fazer prática do processo. A segunda, que nós avançamos já bastante em relação a essa questão da pessoa física e da pessoa jurídica. a primeira lei que foi aprovada permitindo que tivesse pessoa física sendo contratada foi o VAI, lá já faz mais de 10 anos. E depois, quando nós fizemos uma revisão do VAI, que foi a lei da minha autoria que foi aprovada em 2013, o VAI virou exclusivamente pessoa física, exatamente porque os coletivos da periferia, a pessoa que está começando, não tem condição de ter essa... Então, eu acho que nós temos um avanço e o projeto de lei coloca uma outra modalidade que eu acho que é muito importante, que é a bolsa. A bolsa cultura, que, para certas situações, pode ser uma maneira de poder ter um trabalho continuado de artistas, artistas de rua e outros que podem ter essa modalidade. Então, a modalidade de bolsa, ela também é pessoa física e ela é um apoio contínuo ao longo do ano. Então, eu acho que são avanços e aperfeiçoamentos dessa maneira de remunerar. Então, esse é o primeiro comentário, porque acho que nós estamos avançando um pouco em relação a algumas questões. A segunda questão, diz respeito a essa questão que foi levantada, eu acho que foi pelo Ricardo, que saiu, que é não só das casas, como a questão da sustentabilidade. Quer dizer, acho que o apoio público é fundamental, como um empurrão, como um processo dinamizador, potencializador, e em algumas situações isso tem que ser permanente. Mas nós temos que entender ele como um elemento que possa dinamizar o processo todo, a própria formação de público, que é uma questão muito importante, formar público, quer dizer, passar a ser um, quer dizer, ampliar o que já existe, porque hoje, de todas as linguagens, de todas as manifestações culturais, a música já é aquela que tem mais sustentabilidade, incomparavelmente maior do que o cinema, do que o teatro, do que a dança. Então, talvez só as artes plásticas no mercado de artes plásticas, que é uma parte muito restrita da produção de linguagens visuais, possa ter também uma presença importante da sustentabilidade. No caso das artes visuais, inclusive distorcida, porque é um mercado especulativo, etc., tem uma série de fatores que são diferentes. Então, a música já é um setor que tem essa potencialidade de auto-sustentação. E acredito que, com a lei, isso certamente vai se, vai ganhar mais. Mas é muito importante trabalhar com essa dimensão, que é o que está, por exemplo, no caso do teatro, hoje o teatro começa a discutir, alguns setores do teatro começam a discutir que eles não podem, que não vai sobreviver só com o apoio público. Ele tem que ter essa... E acho que a indústria... Uma coisa também alimenta a outra, quer dizer, o show alimenta a indústria fonográfica e vice-versa. Então, existe um processo de retroalimentação. Eu acho que vai muito por aí a importância de, quer dizer, colocar ali um recurso X, mas que daqui a 10 anos isso vai ter um crescimento tal que o setor tenha muito mais fortaleza. Eu só queria fazer um último comentário sobre a carta, quer dizer, eu gostaria, vamos ver se isso é viável, que a gente pudesse aprovar em segunda o projeto na terça-feira. E aí a lei, tudo que a gente fala de projeto de lei, já pode falar do programa, do programa como... Essa atualização, a gente espera que seja uma atualização que possa ser feita nessa carta. e aí eu... Espera. E aí eu queria sugerir aqui, eu não sou produtor de música, mas eu acho que a música tem uma possibilidade de fazer um happening na Câmara na terça-feira. Pode transformar os corredores da Câmara, em todos os 12 andares, numa espécie de rua, com os músicos de rua tocando em cada andar, isso entre meio dia e meio e duas horas, duas horas sem o Colégio de Líderes. Então, eu acho que fazer um happening musical na Câmara acho que vai gerar uma grande simpatia e acho que isso pode já acelerar a votação. Então, é isso. Obrigado. Obrigada, Nabil. Vamos produzir um evento na Câmara em um pouco isso. Pessoal, a gente vai ter que encerrar mesmo porque assim não para e a gente tem mais atividade aqui nessa sala agora. Eu, inclusive, convido a todos para continuar participando dos debates. Está bom? Obrigada, gente. É isso. Bem-vindos a CIM São Paulo 2016. Obrigada, Nabil. Obrigada, Nabil.